Lou, 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 Lou. Para. Trava. Trava é synthetic. Vai descer lá tem graça Monéia! Vai aquela cara advogada. Vai que ela tá advogada. É papo! Calma, espira. Relaxa nova, dió! Lou, Lou, Lou! Lou, Lou, Lou. Toma a gostosa 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 Relaxa, meu Aí desce, ela tem posse, mulher Toma gostosa, toma gostosa Jama a ambulância que nós vai descer a torta Toma gostosa, toma gostosa Jama a ambulância que nós vai descer a torta Jama a ambulância que nós vai descer a torta